O que é que passa? É tempo também de lá para casa nos despedirmos Obrigado pela companhia Não se vão embora ainda porque eu vou desafiar o Jorge Não me surpreendas Ainda vou desafiar o Jorge também para uma moda Tens de cantar uma modinha aí com a tua viola Obrigado, nós voltamos de hoje a oito dias Espero que tenham gostado de estar connosco Obrigado E a vocês, o mesmo Passa depressa, não é, Batalha? Passa depressa Anda cá, amor, vem ver Verás o que ainda não viste Verás dois olhos alés Chorando lágrimas tristes Oh minha pombinha branca Onde queres amor que eu amarei? E é de noite faz escuro E eu sozinho não vou lá Eu sozinho não vou lá Oh minha pombinha Oh minha pombinha branca Pra te amar Aqui estou Como é que chama esta moda? Minha pombinha branca Olha, temos o nosso livro para assinar Para assinarmos todos Tu já aqui estás A obra e o Batalha também O Batalha tu estiveste para pisar Outra vez Mas assinas hoje outra vez Isso foi daquela vez Agora, hoje é outra vez, Artur Aqui com a Beatriz E com o Jorge Vou pedir, posso começar aqui pelo Jorge Posso pedir? Com certeza Para assinarmos o nosso livro de honra De teres por esta Mais uma tortura Amor De encontrar aqui em casa de Amália Faço o espaço a ti E espero que tenham gostado Muito Aqui neste ano O que quiseres O que quiseres Estás aqui na nossa casa É verdade Tu queres cá vir outra vez Tu queres cá vir vezes Muitas vezes Nós temos sorte Até cá Tchau 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 Tchau